O país acordou hoje com o noticiário da chacina em uma creche de Blumenau, Santa Catarina, onde quatro crianças foram mortas. Esses casos de violência têm deixado toda a comunidade escolar assustada. Do fim de março até hoje, o assunto infelizmente tem ganhado repercussão. Nossa equipe de reportagem conversou com especialistas e foi conhecer um trabalho desenvolvido para evitar essas ocorrências. As cenas são perturbadoras. Professores e alunos atacados com uma faca dentro de uma escola. Armas de fogo dentro de colégios e mensagens de ameaça em espelhos. Essas imagens se tornaram um dos assuntos mais comentados durante a semana. A violência que invadiu as instituições de ensino deixou os pais e familiares desesperados. No dia 27 de março, um aluno de 13 anos invadiu a escola estadual em São Paulo e assassinou uma professora dentro da sala de aula com uma faca. Outras quatro pessoas ficaram feridas, sendo três educadoras e um aluno. Atos como esses acendem um alerta sobre a violência dentro do ambiente escolar. É muito importante que tenha essa vigilância dentro de casa e observar também de que maneira eu estou influenciando um comportamento possivelmente agressivo do meu filho. Então a gente tem que verificar como é o contexto familiar, quais são as relações estabelecidas. Eu tenho uma relação próxima de afeto, de contato e de carinho. Muitas vezes um lar mais negligente, onde a criança vive a violência muito próximo, ela tende a replicar isso em outros contextos. E aí é próximo de alguém que ele acredita que tem as mesmas condições ou condições menores, no sentido de menor poder do que ele. Então, na escola é um ambiente favorável caso ele entenda que ali existem pessoas que têm menor poder do que ele, que são outras crianças. Então ele tende a manifestar esse comportamento agressivo que muitas vezes é oriundo de outras situações. Do contexto familiar, da vizinhança, de modelos existentes na sociedade. Infelizmente a gente vê muitos modelos fora do Brasil, até mesmo no Brasil, em que a violência é replicada. Então ele percebe esse modelo externo e tende a replicar no seu contexto. Em Minas Gerais, casos de ameaça contra alunos e professores foram registrados. Em Joanésia, na região do Vale do Aço, um adolescente de 15 anos foi apreendido com uma arma de fabricação caseira após ameaçar outro colega na escola. Estava sem munição. Ele foi apreendido pela polícia. Na quarta-feira, a polícia militar foi chamada para ir a uma escola da rede estadual, em Governador Valadares, onde uma mensagem ameaçadora escrita foi encontrada dentro do banheiro da instituição. A ameaça anunciava uma chacina no dia 31 de março. O recado foi deixado por um aluno de 17 anos. Outra ameaça de massacre foi deixada em uma escola estadual de conselheiro pena. Uma pichação no banheiro feminino com os seguintes dizeres. Massacre, dia 16 do 6 de 2023. Não falte. Deficiente, não escapa. O autor da mensagem ainda não foi identificado. Esse adolescente pode sofrer uma penalização de internação. Então, ele pode ser internado por um período de até 3 anos. E esse ato praticado é um ato infracional, análogo ao crime de homicídio. E ele pode ser internado dentro do pedido e da determinação do juiz. Ele precisa ter dentro da escola um ambiente suscetível para ele encontrar ajuda. Essa criança, esse adolescente, ele precisa de ajuda, ele precisa de orientação. E, consequentemente, encaminhado para tratamento dos casos necessários. Então, aí a gente vai ter uma consulta terapêutica com o psicólogo, às vezes com o psiquiatra, dependendo do caso, da gravidade que se encontra. A escola exerce um papel importante na formação do cidadão. E precisa ficar atenta ao comportamento dos alunos. Nessa escola particular em Governador Valadares, são realizadas com frequência atividades que trabalham respeito ao próximo e à conscientização. Teve até uma palestra com o pessoal de um grupo chamado Help. Estavam falando sobre o bullying, né, do nosso dia a dia também. Porque, às vezes, quando acontece alguma coisa, eu pedi ajuda do pessoal mais velho também. Estavam falando, assim, de ajudar. Outro aliado na luta contra esse tipo de violência é o diálogo aberto com a família. Meu pai e minha mãe, desde pequena, eles me ensinaram a ter abertura total com eles. Então, eu sempre tive essa relação com eles, tranquilo. Eles me dão abertura para falar isso com eles. E eles falam para eu conversar com eles, chegar alguma coisa até mim, falar com eles, falar com o responsável da escola, com a coordenadora, com a direção. Acho muito importante ter essa liberdade com os pais de falar isso com eles. O bullying é o tipo de violência mais comum dentro das escolas. A empatia e o acolhimento são essenciais a quem passa por esse tipo de situação. Muito importante também, quando você vê alguma pessoa sofrendo bullying, você ajudar, você falar. Porque, às vezes, ela fica sozinha, largada. E isso pode, causando a pessoa afastamento social, e, às vezes, até algumas pessoas, suicídio, depressão. De acordo com dados divulgados no ano passado pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 40% dos estudantes brasileiros já sofreram ou sofrem bullying dentro do ambiente escolar. Esse tipo de ação pode provocar consequências por toda a vida. Inicialmente, a gente já percebe uma queda no rendimento escolar e no próprio comportamento. Ela se isola, as notas caem, ela tem episódios de choro, de sofrimento dentro da escola. Quando a gente vai investigar junto à família, e se não for tratado imediatamente, se a família não procurar esse tratamento, com certeza ela vai levar esse trauma, essas questões, para o resto da sua vida. Casos de violência contra os alunos por parte dos professores também são registrados. Em Governador Valadares, um professor foi encaminhado para a delegacia, suspeito de assédio sexual contra uma criança de 10 anos em uma escola municipal. De acordo com a polícia militar, o professor dava aulas de música e a vítima foi levada para um prédio anexo, onde os instrumentos eram guardados. Lá, o suspeito pediu para que a criança o tocasse no órgão genital e fizesse uma massagem. Em casos de agressão sexual, a vítima deve procurar a polícia imediatamente e será acompanhada por profissionais capacitados. A partir de então, a vítima passa a ser acompanhada pelo Conselho Tutelar. Nós deliberamos atendimento para outros órgãos, como o CREAS, que trata a violência, e assim tanto outros, como a saúde, caso seja necessário encaminhar, que também é uma deliberação para a delegacia da Polícia Civil, né? A delegacia da mulher, que é responsável para esse tipo de infração. Se comprovado o abuso sexual, as penas podem variar de 2 a 30 anos de prisão, a depender do crime cometido. O agressor, a depender do ato que é praticado, ele pode sofrer uma sanção de prisão. Nesta situação, ele pode responder pelo crime de estupro, assédio, importunação sexual, entre outros crimes sexuais que a nossa legislação prevê. Um olhar atento às crianças pode evitar que o pior aconteça. Na maioria dos casos, os filhos apresentam sinais de que estão sendo vítimas de algum tipo de violência ou assédio. Tendo ciência de que a responsabilidade é tanto do Estado quanto da família e da sociedade, cabe a todos nós, como Estado, família e sociedade, estarmos atentos a esses sinais. Inclusive na escola, algumas medidas, algumas situações são evitadas porque algum profissional da escola percebe os sinais. E através de perceber esses sinais, se pede ajuda. Essa criança é acompanhada de uma forma a gente conseguir tratar antes que chegue a alguns extremos como, infelizmente, a gente tem acompanhado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí